Caríssimos e caríssimas internautas, voltamos aqui novamente através da Vega Produtora, sobre os auspícios de César Felizbino, seu diretor, para trazer um tema bastante relevante, que praticamente está sequenciado dentro de tudo o que vimos falando. Mas hoje gostaríamos de falar então sobre as dimensões vibratórias do ser humano. Por quê? Porque tudo é vibração. Dentro de um teclado cósmico, universal, nós percebemos as manifestações, desde as mais finitas, grosseiras, às infinitas, vibrando através desse teclado, através de frequências vibratórias que se rebaixam ou se elevam, e assim nos dão todas as manifestações pertinentes àquilo que observamos. Sejam as percepções tácteis, olfativas, gustativas, auditivas, visuais, tudo está escalonado, tudo vibrando dentro de uma harmonia plena na sua respectiva faixa vibratória. Agora, a personalidade alma, nós vamos falar hoje de personalidade, individualidade e caráter, basicamente. E isso tudo intrincado com um tema muito interessante no final, que a gente vai fechar, com a glândula pineal, ou epífise, cientificamente falando. Porque esta glândula é receptiva às faixas vibratórias de frequências altíssimas da personalidade alma. René Descartes já dizia que a sede da alma estaria na pineal. Os egípcios falavam do olho de Horus, o olho que tudo vê, a consciência divina. Então, esta personalidade alma, ela, como se diria assim, antecede o próprio corpo. Porque quando o próprio ditado bíblico que diz, aquela afirmação, o aforismo bíblico que diz que Deus insuflou no homem o sopro de vida e ele tornou-se uma alma. Então, esta alma, ela precede o próprio corpo. Ela já vem, através do macrocosmos para o microcosmos, para, através de um veículo corporal, físico, gerando uma individualidade, portanto, se manifestar. Então, esta centelha divina abrangente, ela, através do supro de vida, desta energia vital, onde forma-se também o corpo psíquico. E assim nós temos um corpo anímico, espiritual, um corpo psíquico intermediário e um corpo físico. E este corpo psíquico é o grande elã da vida, é a força vital que gera este corpo imaterial, que faz a ligação, a união entre a alma e o físico, o corpo material. Então, dentro deste aspecto, nós, quando olhamos a definição psicológica, dentro da psicologia, fala-se que personalidade seria o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, que conferem uma individualidade pessoal e social a alguém. E a formação desta personalidade é um processo gradual, complexo e único em cada indivíduo. Veja, é um processo gradual. Então, esta personalidade, nós falamos em programas anteriores sobre a expansão da consciência, a divina expansão da consciência. Então, a consciência está, através de ciclos encarnatórios, encarnatórios, vivendo dentro de uma individualidade, um corpo, para manifestar a sua, digamos assim, atuar no seu processo evolutivo. E nisso, então, vem a formação do caráter. E o que é o caráter? Na psicologia, ele é sinônimo de personalidade. Mas, numa linguagem comum, o termo descreve os traços morais da personalidade. Muitas pessoas associam o caráter a uma característica relacionada à genética, o que é um engano. Ela não tem nada a ver com a genética. O caráter, nós podemos, então, deduzir, que ele não é ligado ou atrelado à consciência cerebral, objetiva, subjetiva, egóica ou egocêntrica, e sim, à evolução espiritual do ser humano, de maneira anímica, por consequência. Portanto, o caráter está em formação, através da personalidade, que utiliza, se ela utiliza bem, a sua individualidade. Então, o indivíduo, a personalidade é muito mais que o indivíduo. Ela traz, nos seus fundamentos, ela traz uma experiência de muitas vidas. Uma vida em muitas vidas. Muitas vidas se retratam e se refletem aí. Brian Weiss, um grande psiquiatra, já reconheceu isso, através de experiências. E ele era um cético com relação ao processo encarnatório, reencarnação, mas constatando, através dos seus clientes, que, em um certo limiar, onde ultrapassava-se a própria vivência uterina daquele ser, aquele ser manifestava, através da memória, lembranças de muitas vidas passadas. Coisas que, praticamente, não eram pertinentes à memória desta existência, mas de existências anteriores. Então, nesse conjugado corpo, alma, personalidade, caráter, tudo isso em desenvolvimento, faz com que nós cresçamos. E a individualidade, ela não é má, porque ela nos confere uma identidade própria, aquilo que são os gostos, hábitos e características individuais. E quando isso, bem moderado, bem conduzido, bem sublimado, como nós falamos no domínio do ego, vai nos trazer grandes benefícios, sem dúvida. Agora, o que não se pode é extrapolar, ou, como se diria assim, cambiar para um lado muito individualista. Porque o individualismo, ele vai gerar o negativismo. É uma expressão negativa desta individualidade e comprometendo a evolução da personalidade e do caráter. Ainda voltando com relação ao caráter, que está sempre em formação, segundo o Richard Book, no livro Consciência Cósmica da Ordem Rosa Cruz, o qual nós indicamos, Richard Book, um grande e conceituado psiquiátrico, como nós já falamos, ele reconhecia, através do processo evolutivo da consciência dos atributos do ser, das percepções que estão evoluindo através de milênios, desde o homem troglodito, o homem da caverna, até os dias de hoje, ele achava que o senso moral apareceu no ser humano há 10 mil anos atrás, cerca de 10 mil anos atrás, aproximadamente. E quando apareceu esse senso moral, o ser humano começou então a formar, a fortalecer o seu caráter evolutivo. Entretanto, há 10 mil anos atrás, como ainda é considerado um tempo recente, muitas pessoas, digamos assim, em cada 10 pessoas, duas têm a ausência da moral, são amorais ou imorais. E a gente observa, que praticamente há um percentual da humanidade, que, de fato, por falta de um caráter, de uma hombridade, de um cumprimento de valores ou de ideais superiores, estão comprometidos, muitas vezes, com situações de crime, de coisas hediondas, que ainda não têm esse compromisso moral com a sociedade. Porque o dia que todos nós atingirmos este compromisso moral, que baseia-se também até numa fé, numa religiosidade, num sentido cristão, digamos, não faça aos outros aquilo que não querem que te façam, é a máxima para você viver bem e respeitando, como nós temos falado de muitas aquelas questões de pecados, pecados capitais, pecados, assim como as virtudes cardeais. Então, quem pratica as virtudes cardeais está num bom caminho e do fortalecimento deste caráter, com os traços morais da personalidade. Está sendo fortalecido. Mas, um grande problema que nós temos que enfrentar é a nossa própria ignorância. No mito da caverna, Platão, ele mostrava bem o indivíduo que estava lá circunscrito àquele ambiente da caverna e, um dia, um dos compatriotas sai para o mundo lá fora, mais ou menos a história é essa, e vê que a sua realidade se transforma, se expande, porque o universo não está limitado ao ambiente daquela caverna. Ao retornar, fala para os compatriotas, mas ninguém acha que ele está mentindo, que não aceita. Eu tinha um amigo, um colega, que muitas vezes achava que o homem ainda não tinha chegado à Lua. Em 1969, o homem chegou à Lua. Nós estávamos em uma reunião em 1970 e o camarada insistia de que tudo aquilo era uma montagem. Então, veja a ignorância do ser humano, porque todas as mídias, toda a ciência, corroborava e confirmava a ida do homem à Lua com aqueles três astronautas. Então, a gente percebe que há seres ainda em estado de ignorância, e a ignorância é ruim, porque ela gera um obstáculo a ser vencido, porque ela gera muitos preconceitos e muita negatividade. Não se diz, como diz assim, não há muito tempo, falava-se que a Terra era chata e que a Terra é o centro do universo, segundo a teoria de Ptolomeu. Depois vem Copérnico com a teoria heliocêntrica e prova, juntamente com Kepler, grandes cientistas, Galileu Galilei, inclusive Giordano Bruno, que depois foi queimado na fogueira pela tal da Santa Inquisição. Então, existiam represálias para aqueles que queriam pensar, ousavam e mudavam os paradigmas da humanidade. Então, Ptolomeu, com a sua teoria, aquilo era um grande sufismo. Era um sufismo, porque, na verdade, era falso. Suprovou Copérnico, através da sua teoria, que hoje é muito comprovado, que o Sol, a Terra girava em torno do Sol e que a Terra não era o centro do universo, que ela era redonda e que é um planeta, entre muitos, que formam a nossa galáxia, a Via Láctea, iluminada por este Sol, que seria, então, o centro desta galáxia. Mas, todos os planetas orbitando em torno do Sol, onde se gera a noite e o dia, através do movimento de rotação e o movimento de translação nos dando os 365 dias, o ano, e as estações, as quatro estações. Então, tudo isso prova que o homem, através da sua consciência racional, objetiva, muitas vezes ele pode incorrer em erros. Há sufismas que podem ser criados. Nós temos, na questão do, para vencermos toda essa ignorância, o uso do raciocínio e do poder intuitivo, como nós já falamos em algumas ocasiões. Esse raciocínio que advém, propriamente, de uma interpretação aristotélica, onde se diria, onde Aristóteles colocou os dois grandes métodos, o método intuitivo e indutivo, através das premissas, uma premissa maior, menor, e uma conclusão. Nos dando, então, a razão, o raciocínio, e nos dando, então, interpretações lógicas, dentro de uma lógica. Mas, às vezes, como houve a questão da interpretação da teoria de Ptolomeu, ali havia um sofisma. O que é um sofisma? Uma argumentação falsa para induzir alguém em erro. Então, às vezes, a lógica nem sempre é a prova suficiente da verdade. Agora, o poder intuitivo da mente, esse nos traz grandes respostas, grandes inventos, muita sabedoria. e nós já falamos sobre isso em programas anteriores. Você tem o hemisfério esquerdo cerebral, que é lógico, e o hemisfério direito, que é intuitivo. Então, você precisa, realmente, usar o lado criativo, abstracional, e o lado lógico, para você ter uma vida bastante, como você diria assim, eficaz, para você não se deixar enganar, e para você ter uma visão adequada sobre a tua atuação como um ser microcósmico dentro do macrocosmo, o grande universo. Então, nós estamos trabalhando isso e eu trouxe esses temas, por quê? Porque nós falamos da ignorância, nós falamos do saber e falamos do saber superior. O saber é dentro de uma lógica, dentro do raciocínio, dentro do academicismo, do conhecimento que nós vamos buscando, literário, literário e científico, enfim, é a cultura, dentro da razão. E o saber superior, ele já é um poder, advém do poder intuitivo da mente. É aquele poder que a mente subconsciente, como ela só raciocina dedutivamente, a ela, ela obedece os comandos universais. Todo o processo interno do funcionamento, inclusive, do nosso organismo, ele obedece um caráter dedutivo de funcionamento. Porque nós não ficamos pensando para que o nosso coração bata, para que o nosso sistema digestivo funcione. Tudo isso automaticamente vai funcionando sob o comando de uma ordem divina. Divina, né? Então, há uma direção divina atuando dentro de nós. E a intuição ocorre dentro desse processo. Quando nós temos alguma dificuldade, é comum, inclusive, a pessoa, quando ela está com problemas sérios, meu Deus, o que eu faço agora? Então, a resposta pode adivir através dessa harmonização a um nível de consonância com a experiência oceânica, essa experiência que Jung falava, né? Dentro de uma visão de que tudo está contido no nosso subconsciente que tem respostas praticamente para todas as nossas necessidades. Quando nós, como se diria assim, alavancamos esse processo, quando nós estimulamos esse despertar. E a gente sabe que esse centro psíquico que é apneal e que tem características e funciona no processo intuitivo da mente, como dizia o René Descartes, a sede da alma, ele achava, mas não é a sede da alma, porque a alma está infusa e difusa por todo o nosso ser. Então, ela é tão íntegra, acompanhando o nosso corpo no processo encarnatório de uma vida e praticamente a alma está se manifestando através de todos os órgãos e centros psíquicos e todo nosso organismo tem um dubleto espiritual ou psíquico que faz o comando dessa mente divina atuar e em conexão com o nosso poder cerebral. Então, o cérebro é um instrumento, é um canal de racionalidade, de pensamento, mas que atua sob a influência de um impulso vital divino. Isto oposto, nós temos aí, então, essa questão da pineal que é uma glândula no sentido físico e que tem a sua contraparte psíquica, esta glândula está na altura da testa, no centro da cabeça e ela está ligada assim como a pineal ou epífise cientificamente falando e que ela está muito ligada com a pituitária ou hipófise. A pituitária ela age como uma glândula maestro em concordância com todos os outros centros psíquicos que como nós falamos são 12 ao total e 7 os principais. Já falamos no programa anterior sobre o timo que é a glândula da imunidade, da imunologia e da timina que é a glândula do humor e que secreta a timina que é uma secreção de proteção para o organismo. Aqui a pineal ela vai secretar através do sistema nervoso como se diria assim é é é é é é é como se diria um neurotransmissor a serotonina é um neurotransmissor e a melatonina é um hormônio este hormônio ele vai nos ajudar inclusive a ter uma pele boa é este hormônio vai nos ajudar a dormir bem porque porque realmente quando a pineal está funcionando adequadamente então nós temos um bom sono temos um bom despertar porque ela e ela é a responsável por essa interconectividade cósmica no sentido de da percepção das vibrações mais elevadas transmutando-as em ou rebaixando-as para a compreensão do cérebro através do hipotálamo que é o cérebro do sistema nervoso psíquico está ligado diretamente com essas glândulas e o hipotálamo que está abaixo do tálamo seria o cérebro inferior e ligado ao tálamo faz a conexão com com a com a parte do neocórtex trazendo então as impressões no hemisfério direito cerebral daquelas impressões intuitivas que nos que nos ocorrem que podem nos ocorrer podem nos ocorrer através de sonhos de contatos telepáticos podem nos ocorrer aquele famoso palpite eu tive um palpite às vezes você tem que optar por um caminho por uma direção então há todo um processo em que você é iluminado através dessa 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 visão interior e a pineal ela é responsável por 75% da visão psíquica ela também tem através dos nossos olhos o poder de canalizar uma energia como fazia Jesus através da aura psíquica e do seu olhar curativo e das suas mãos portanto é um poder extraordinário que você tem através da glândula pineal bem orientado e bem dirigido agora não se deve usar isso no sentido negativo que o maior prejudicado será a própria pessoa então essa energia é uma energia muito fortalecedora e a glândula pineal o nome pineal é porque ela tem uma forma de pinha e ela mede ou a dimensão dela o tamanho dela é de zero aliás ela pesa 0,20 gramas e a sua dimensão equivale a um grão de trigo é a menor glândula do corpo a maior seria o fígado ou a pele como diz hoje os endocrinologistas hoje atribui a pele o maior órgão do corpo a pele entretanto o fígado é um órgão bastante grande com relação a essas glândulas essas 12 glândulas que a gente já falou todos nós podemos e a glândula pineal também ela é muito receptiva ao ciclo circadiano o que é isso? seria o ciclo das 24 horas então normalmente as pessoas quando anoitece elas começam a bocejar a ser induzidas ao sono a dormir então por quê? porque a glândula esta glândula quando você você colocar num quarto escuro ela já vai começar a secretar o hormônio o neurotransmissor serotonina que é da alegria do prazer e o hormônio da melatonina que é esse da pele do sono da alegria também então um bom despertar e um bom funcionamento da pineal vão ajudar na questão da superação de sentimentos depressivos de coisas negativas enfim toda a alegria propriamente nossa ela devem que essas glândulas estejam funcionando adequadamente e a pineal ela pode ser bastante ela tem dois processos para você cuidar dela hoje existe uma série de medicamentos inclusive para pessoas que têm insônia e eles vão justamente indicar remédios à base do triptofano triptofano é um dos 20 aminoácidos dos oito principais elementos proteicos que ajudam auxiliam ao funcionamento adequado da pineal a pineal fiz uma observação aqui existe inclusive no google quem quiser pesquisar mais profundamente sobre os alimentos ricos em triptofano essa proteína que através do alimento ela é muito mais favorável aos cuidados e ao despertar e ao equilíbrio a harmonia desse importante centro psíquico que é a pineal ou essa glândula do que propriamente os medicamentos terapêuticos às vezes é necessário recorrer a um suplemento então a medicina sabe e os endocrinologistas vão indicar entretanto você pode através de uma boa alimentação ter também essa suplementação esse abastecimento esse provimento dessas alimentos ricos em triptofano então vou ler aqui um pouquinho origem animal você tem o queijo o frango o peru ovos e salmão frutas banana abacate e abacaxi principalmente essas tem outras mas nós estamos citando sinteticamente as principais vegetais e tubérculos couve-flor brócolis batata beterraba e ervilhas frutas secas nozes amendoim caju e castanha do Brasil soja e derivados e algas marinhas o peixe de uma forma geral ele é muito muito o salmão e além do do ômega que a sardinha e o e o atum tem em quantidade além disso o cacau o cacau na verdade então o chocolate não um chocolate como se diria assim alterado por químicas e misturado com outros produtos e ingredientes mas um cacau puro o cacau puro vai ajudar por isso que quando a gente come certos chocolates também principalmente quando são importados que as pessoas tem uma integridade melhor e a percentual de cacau é maior a gente se sente como se dizia assim mais satisfeito alegre e isso decorre também dessa alimentação então essa é a parte física de cuidar da pineal agora existe a parte psíquica que você pode despertar e isso organizações desde os egípcios os essênios os antigos rosa cruz martinistas teosofistas sabem que a importância do despertar psíquico é fundamental para você ter uma digamos assim uma vida espiritualmente elevada e equilibrada em consonância com o mundo material físico então tudo bem coordenado porque você vai ajudar a atuar o teu poder intuitivo através como nós já falamos do hipotálamo do tálamo e o neocórtex cerebral no seu hemisfério direito o cérebro usando o seu lado direito e técnicas para essa estimulação psíquica nós vimos a suplementação física e agora a parte psíquica como fazer para despertá-lo então se todos os dias você puder você faz uma concentração em todas as partes do corpo com ênfase quando chega na cabeça no ápice do trabalho na parte mais superior como nós falamos na direção da testa no centro da cabeça isso é fácil também de averiguar o próprio google hoje apresenta essa glândula e você tem uma visualização dela então se concentrando respirando profundamente porque através da respiração você vai canalizar a essência vital dessa energia que vai transcender o oxigênio então essa força vital essa energia que como se diria assim é conduzida através do ar mas está além da própria condição física do ar além da oxigenação cerebral você vai vitalizá-lo com a essência vital que é o pneuma que é o elemento anímico e está ligado com a parte anímica do ser então você vai se sentir mais leve espiritualizado e fortalecido concentração respiração profunda pode ser por nove sete vezes nove vezes enfim a critério de cada um como se sentir bem e vai visualizar uma cor a cor pertinente a cor que como se diria está relacionada com o despertar dessa glândula é a cor violeta então você vai se concentrar respirar fundo visualizar a cor violeta e existe um som universal desde dos hindus dos egípcios enfim um som que tradicionalmente as escolas esotéricas ensinam que é um som universal o som OM OM ou também AUM A-U-M de preferência OM o grande som o grande som que realmente dizem que o fiat o fiat divino se traduziu ou se criou ou se perpetuou através desse som vocálico OM então você pode entoar por sete vezes o som OM na nota Ré natural e de acordo com a tua capacidade vocal não precisa se preocupar com isso expira fundo e entoa o som OM por sete vezes feito esse procedimento você tanto no plano físico quanto no plano psíquico você atuou sobre esta glândula e este centro psíquico importantíssimo que é pineal que é a pineal chamada cientificamente epífise se alguém desejar maiores detalhes sobre isso nós indicamos os livros da biblioteca Rosa Cruz que já falamos anteriormente glândulas o espelho do eu hoje é uma edição quase esgotada mas tem glândulas nossas guardianes invisíveis esse deve estar esgotado mas tem o espelho do eu do doutor Oslon Wilson que é um livro que é válido ler também ele já está provavelmente com uma edição não reimpresso porque surgiu um outro do doutor Dupont que é um francês um livro mais atual ainda sobre glândulas também temos a Ordem Rosa Cruz disponibiliza um CD chamado Simbolismo do Templo Rosa Cruz e Sons Vocálicos então tudo isso vocês adquirem através do site da Amor que é a Ordem Rosa Cruz www.amorque.org.br e pelo telefone em Curitiba 3351-3000 3351-3000 então há possibilidades de vocês adquirirem quem se interessar por esse estudo por esse trabalho inclusive querendo se afiliar a Ordem Rosa Cruz é um convite que nós deixamos pela gratidão que temos pelo tempo que passamos lá que foram 50 anos propriamente e do qual nós derivamos esses muitos conhecimentos que estamos trazendo aqui aliado a uma cultura universal mística e filosófica e dentro daquilo que nós propomos futuramente desenvolver no campo da parapsicologia e da metapsíquica um trabalho mais efetivo assim presencial ou mesmo à distância com apresentação de um simpósio previsto devido à pandemia ele não pudemos realizar até agora mas uma vez todos vacinados e passado esse surto epidêmico a gente pretende lá por setembro unir um grupo e fazer esse trabalho eu encerro aqui então agradecendo a todos os internautas a vega produtora e acima de tudo ao nosso criador ao nosso Deus o Deus do nosso coração muito obrigado amém 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 Amém.